Você já descobriu que os fundos imobiliários distribuem rendimentos mensalmente? Você já comprou algumas cotas de fundos imobiliários e recebeu os primeiros centavos? Você já reinvestiu esses centavos e de repente eles se transformaram em reais? Quem sabe algumas centenas de reais por mês? Se você chegou nesse ponto, seja bem-vindo ao clube de entusiastas dos fundos imobiliários, pois algo me diz que você será o investidor dessa classe de ativos por muitos e muitos anos. Mas eu preciso fazer um aviso para você. Cuidado para não investir com fanatismo! O fanatismo é um tipo de devoção exagerada por algum objeto, pessoas, crenças ou causas, de modo que os fanáticos tendem a pensar de modo obsessivo sobre aquilo que cultuo, sem dar espaço para coisas alternativas. É difícil especificar como o fanatismo nasce na mente das pessoas. Vários fatores podem desencadear isso, inclusive a influência do meio onde vivemos e a forma como somos educados. Desde criança, somos acostumados com a ideia de uma família formada por um pai e uma mãe. O senso comum diz que pais e mães devem ser monogâmicos, ou seja, devem ser fiéis uns aos outros, pois isto representaria a segurança de um lar e asseguraria melhores condições para o desenvolvimento das crianças. De fato, quando casamentos se desfazem, todas as partes tendem a sofrer as consequências. Uma das funções das religiões é defender a fidelidade entre marido e mulher. As próprias religiões solicitam de seus membros que sejam fiéis aos seus princípios, não admitindo crenças em contrário, apesar da tolerância que deve haver entre os diferentes credos. Na escola, somos induzidos a escolher uma profissão desde cedo, para nos preparar para o vestibular. O capitalismo prega que devemos ser especialistas para aumentar nossas chances de sucesso na carreira, e assim surgem os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. As redes sociais imitam esse ideal. A orientação para aqueles que desejam aumentar o número de seguidores é se especializar em um assunto. Então, surgem perfis que só falam de investimentos, canais que só falam de culinária, páginas que só publicam textos sobre videogames. Se você curte um post sobre um time de futebol, logo os algoritmos passam a te entregar cada vez mais conteúdos relacionados ao futebol. A propósito, somos incentivados a torcer por apenas um time. A graça do esporte, de fato, está nisso. Porém, quando essa lógica alcança os assuntos políticos, os algoritmos tendem a colocar as pessoas dentro de bolhas. Surgem as bolhas dos conservadores e as bolhas dos progressistas. A busca pela audiência patrocinada dá vazão para o radicalismo, o extremismo e o fanatismo. É preciso ter discernimento para entender as coisas. A fidelidade a uma esposa ou marido é, sim, um valor a ser respeitado. A fidelidade a uma religião pode trazer benefícios para quem a pratica, desde que haja bom entendimento do que é pregado, da moderação e da tolerância. Um pai que ensina o filho a torcer pelo mesmo time de futebol, na verdade está criando laços que vão além do esporte. Mas o fanatismo pode estragar tudo isso. As pessoas fanáticas por alguma coisa perdem o benefício da diversidade. Por exemplo, muitos consideram os Beatles a melhor banda de música popular de todos os tempos. Para quem gosta, é um deleite poder ouvir o disco Revolver. Mas ser fanático pelos Beatles não é uma boa ideia. Ser aberto para ouvir outras bandas é melhor. Assim, podemos desfrutar de Pet Sounds dos Beat Boys só para ficar nos anos 60. Nesse ponto, você já entendeu onde queremos chegar. Por melhores que sejam os benefícios de investir em fundos imobiliários, não há razão para só considerar eles na hora de aportar. O fanatismo nos investimentos não faz sentido. O bom investidor é aquele que está aberto ao contraditório, à tolerância e ao estudo sem paixões das diversas possibilidades. Para começar, devemos ter parte das nossas economias em uma reserva de emergência. Quem estiver 100% alocado numa classe de ativos de renda variável corre o risco de precisar vender cotas na hora errada para cobrir imprevistos. O que custa para quem investe em fundos imobiliários estudar os fiagros? A lógica para a geração de renda passiva é semelhante, mas as atividades envolvidas são distintas, por vezes relacionadas com ciclos econômicos desencontrados. E qual seria a razão para não estudar as ações de empresas que pagam dividendos? Mesmo que estes proventos não sejam entregues com a mesma regularidade dos fundos imobiliários, as empresas bem geridas guardam um potencial de crescimento e valorização no longo prazo, que podem compensar pela espera e pela paciência do investidor. De igual modo, existem as possibilidades de investir no exterior, quando expomos nosso portfólio às moedas fortes, que reduzem a volatilidade do nosso patrimônio nos momentos de crises agudas. Combater o fanatismo, seja nos investimentos, seja na vida pessoal, é uma questão de autoconsciência, do cultivo do pensamento crítico, da empatia pelas pessoas que pensam diferente, do diálogo construtivo que podemos desenvolver com essas pessoas e da flexibilidade mental que nos ajuda a estar expostos à diversidade. Por isso, é importante ler, não apenas sobre investimentos, mas também sobre filosofia e outros assuntos, especialmente sobre o seu trabalho, por exemplo. Se você ficar fanático por investimentos e só estudar investimentos, você vai perder pontos no desenvolvimento do seu próprio trabalho e isso pode ser mais importante no momento. A gente pode aprender até com a leitura de romances, porque a gente aprende muitas coisas coisas por tabela, fazendo metáforas, analogias. A leitura nos abre a mente para assuntos diversos, nos torna pessoas mais interessantes que não tocam o samba de uma nota só. E a leitura combate, portanto, o fanatismo. E, sobretudo, a leitura de diversos temas intercalados faz a gente ter ciência que investir é importante sim, mas não é a coisa mais importante da vida. Investir serve para patrocinar as coisas mais importantes. Quando a gente chega nesse ponto de consciência, investir passa a ser algo mais tranquilo e proveitoso. Investir serve para atratar as coisas mais interessantes. Legenda Adriana Zanotto